Ok, ok! E a Luciana Gimenez voltou ao vivo ontem no Super Pop. A reportagem agora da Andrea Coraza, ela vai contar tudo, como é que ela se sente, como é que está a recuperação. Confira! Como vocês viram, a gente acompanhou a chegada da Luciana Gimenez agora na RedeTV. Uma volta, e assim, que a gente quer saber como é que você está se sentindo com essa volta. Então, eu estava, engraçada, eu estava falando que quando eu estava lá no hospital, eu fiquei perguntando muito quem que vai apresentar o Super Pop. Eu não achei que eu ia conseguir voltar assim tão rápido, inclusive o médico falou que era por dar um tempinho, mas eu acho que trabalhar é uma coisa que tira a gente do problema e da preocupação. Luciana sofreu um grave acidente no dia 7 de janeiro, enquanto esquiava em Aspen. A apresentadora fraturou a perna esquerda em quatro lugares. E agora é questão de tempo mesmo, porque no caso dos meus ossos, eles foram quebrados, e tem a questão do osso, da recuperação do osso, que é um tempo que não tem jeito, não tem como... Prever, né? Não, tem como prever, tem. São oito semanas. Eu estou muito feliz de poder voltar, fazer o que eu quero, e daqui a pouco também, eu acho que essa semana é uma semana importante. Qual foi o seu maior medo? Não, eu estou com medo ainda, né? Porque eu não estou andando. Então, assim, o meu medo, e eu não mexo os dedos do pé. Então, o meu medo, eu só vou sossegar quando a hora que eu conseguir mexer os dedos do pé. E por falar em salto... Enquanto eu não botar o meu salto, e fazer uma aula de dança em cima do salto, eu não vou acalmar. Eu senti falta de sapato. Hoje, por acaso, eu consegui botar um sapato. Eu tive que comprar sapatos maiores, porque não cabia no meu pé. Eu fiquei três semanas sem usar sapato. Vim no avião sem sapato. Não cabia sapato. Agora, qual foi a parte mais difícil, assim, de tudo? Foi justamente você não conseguir andar, você depender das pessoas? É a parte mais difícil? Não, a dor. A dor? A dor. De longe, a dor é horrível. E você ainda sente muita dor? Eu sinto dor. Não dá para comparar com o que eu tinha, né? Mas ainda sinto dor. O apoio dos seus filhos foi muito importante nessa hora. Assim, eu não cobro muito deles, porque um deles é criança. Então, a gente não fica... A gente, inclusive, tenta minimizar a máxima situação para não ficar aquele drama dentro de casa. Mas o meu filho Lucas deu total apoio. Mas o amor deles sempre fez a diferença. E eu acho que olhar para os teus filhos ali na neve e eu ter que ser forte por eles, acabou que me deu força também. Você sempre foi uma mulher muito corajosa. Eu duvido que você não volte a esquiar. Ou eu estou sendo muito... Ah, vou esquiar o ano que vem.